O Foco Acompanha o rosto Tirando um monte de entulho que não é usado todo dia Que eu não tenho que pegar todo dia Aí eu vou pegar esses entulhos todos Essas coisas todas Eu vou jogar lá para o quarto dos fundos Porque aqui a coisa está ficando muito Bagunçado Você repara, tem gaveteiros ali que eu ainda tenho que Eu ainda tenho que populá-los com peças que vão ser por Dx ou Px Então eu estou atrasado porque eu fico sempre trabalhando E aí não tem tempo para fazer Essas coisas que me são Interessantes de fazer E que venha facilitar o meu serviço Eu ainda não terminei Esse aparelho aqui tem eletrolíticos para colocar nele Sabe? Eu fiz um outro tipo de negócio com ele Acabei ficando com este Porque se tem um gabinete bem grande Dá para eu colocar um monte dos meus amplificadores dentro Sabe? Um gabinete bastante grande E bastante bom Então é isso, amigos É Loco que vamos, né? Essa câmera realmente é outra É outra avenida Em termos de qualidade Ela não custa caro à toa É porque ela é realmente especial Sabe? Ela é realmente especial Você vai ver até a tapizunga que eu coloquei aí Se bobear você vai ver Os arames que eu coloquei Para evitar que o gato saia Que quando eu me distraio ele pula na janela Eu tenho que colocar Chamar alguém que saiba colocar rede, sabe? Aquelas redes de proteção aqui O foco fica difícil Porque Tem a grade E tem o fundo, né? Mas mesmo assim Com essa teia de aranha Que eu bolei aí Não adiantou não Porque o gato Ele se enfia por dentro Olha Não é fácil não Gato não é fácil não Então Gato É difícil de você controlar eles São muito danados, sabia? Tô tentando pegar a tela aqui Desculpa Claro que eu não vou pegar a tela aqui Pois a tela tá aqui Como é que eu vou pegar a tela ali? Ah, eu tô com sono Com cara de sono Isso aqui é o quê? Quase 70 anos Minha pedida lindinha Hummm Não dá, né? Mas é isso Eu tenho que dizer pra vocês Um das coisas A beleza dessa máquina É Que ela vai no foco mesmo Ela sai Ela entra no foco E você pega um foco mais distante E ela vai e procura E você pega num lugar mais distante Aí ela fica tonta Porque tem vários Planos focais aqui, né? Coisas com distâncias diferentes A caixa tá mais pra trás, né? O computador mais pra frente Mas se você não confunde Se você dá a indicação certa Pô, ela vai direitinho No foco A bicha é boa toda É isso aí, gente Olha, bom dia pra vocês Fazer live Porra, bicha Eu tenho muita coisa pra fazer Live a gente fica Digitando Lendo os comentários Por enquanto não dá, não Dá, não Puxa Bem te vi Bem te vi Bem te vi Tchau, gente Sou muito sem graça Pela madrugada Não tem grave profundo Agudo ou velado Absurdo isso Só serve pra grave mesmo Cada uma Acende 0 dB 0 dB O que é 0 dB? 0 dB é o limite De potência Acende 0 dB Com 15 volts RMS É, 30 e poucos watts Ele considera 0 dB Piada, rapaz Isso é piada Isso é gracejo Olha o autofocus Falhando aqui Meu zoom deve Olha o autofocus Falhando É, por causa da luz É, com luz Ele falha Vamos ver o clipe Clipe significa Potência máxima Já ceifando, né? Então quando acende Tem que ceifar Não ceifa Ah, com 25 volts Gente 25 volts Ele já indica Quando estiver ceifando Não está ceifando Porra nenhuma Ah Para com isso 0.3 Estou quase 0.3 Ele não está ceifando Muito não O meu gerador Ele não tem Ah Estou na escala certa O meu gerador Ele não tem Nível suficiente Que esse amplificador É muito pouco sensível Deve ter mexido Alguma porra De uma função Em qualquer Mas vamos ver O tempo 1.60 microsegundos É, não está de tudo mal não Mas é lento, né? Na metade disso Eu consigo Com os meus amplificadores Vamos ver a forma de onda Lá para os 100 quilos Ih Uns 80 já não é mais Ainda é Quadrado Por isso é que O agudo é meio velado Ele não tem muita velocidade não Curioso Como é que é Um pequeno detalhe aí Dá um efeito Na transferência Do som para o alto falante Violento Rapaz Esse para o som Dar bom Tem que equalizar Olha o que eu tive que fazer Se quiser ter som bom Então dessa forma Você consegue Uma sonoridade razoável Mesmo assim Não tem vida nenhuma Nos agudos Não tem vida Realmente esse é um efeito Dos meus amplificadores É muito próprio mesmo A vida que sai dos meus amplificadores Não tem vida nenhuma Mesmo equalizando Reforçando grave pra caramba Grave xoxo Sem graça Tem muito 250 ciclos Você tem que equalizar Se você não equalizar Ele não vai dar som bom Ele não dá Ele não dá Ele dá um som de bosta Bom dia Os passarinhos estão lá Estão animados aí Bom dia